Vem aí de 7 a 10 de agosto, segundo Chiquinha Gonzaga Fest. Com shows de Josiara, Far From Alaska, Rafa Laranja, Tatiana Pará e muito mais. Confira a programação completa no site www.chiquinhagonzagafest.com.br Apoio, Lei de Incentivo à Cultura, Patrocínio, Agel e Porto de Santos. Chiquinha Gonzaga Fest, festival autoral das minas. Realização, Ministério da Cultura, Governo Federal. Apoio, Lei de Incentivo.